Mundo Curioso Você já deve ter ouvido a expressão vida de cão para designar uma vida difícil. Mas hoje em dia nem todos os animais de estimação sofrem, incluindo aí os cachorros. Mas também nem todos os bichos têm a vida boa desse guaxinim. Acomodado em um confortável sofá e de babador, ele devora uma porção de deliciosas e caríssimas cerejas. E aí, você também ficou com água na boca que nem eu? Este é o Mundo Curioso e essa é a Vamos TV. Mundo Curioso